Tu vai, tu vai, toma sim Por que ele não vem na madrugada, troca-tiros? Só tem traficante na rua Por que ele não vem de madrugada? Vai começar o tomarião Tu vai, tu vai, toma sim Tu vai, tu vai, toma sim Essas horas da noite Esse é o Eduardo Rui Esse é o Eduardo Rui Essas horas da noite Caralho, só lança a água Essas horas da noite Esse é o Eduardo Rui Esse é o Eduardo Rui Essas horas da noite Tu te chamar de cachorratina, suar de pico Puxar seu cabelo forte e falar no seu ouvido Você é muito gostoso Vai começar o tomarião Vai, tu vai, toma sim Vai, tu vai, toma sim Essas horas da noite Esse é o Eduardo Rui Caralho, caralho, caralho Essas horas da noite Vai, tu vai, toma sim Essas horas da noite Esse é o Eduardo Rui 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 Caralho, caralho, caralho Caralho, só lança a água Essas horas da noite Esse é o Eduardo Rui Caralho, caralho, só lança a água Vai, tu vai, toma sim Vai, tu vai, toma sim Vai, tu vai, toma sim Esse é o Eduardo Rui Esse é o Eduardo Rui Esse é o Eduardo Rui Caralho, caralho Essas horas da noite Vai, tu vai, toma sim Essa é o Eduardo Rui Esse é o Eduardo Rui Caralho, caralho, caralho Essas horas da noite Essas horas da noite É o eduardo do bisbito, é o eduardo repito Caralho, 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 só lança braba Essas horas da noite Vou te chamar de cachorratina, sua de pico Quica no patino, senta, senta no patino Quica no patino, senta, senta no patino